Obras de mobilidade urbana em todo o país contam com investimentos de 143 bilhões de reais. Movimentação nos aeroportos deve superar 3 milhões e meio de passageiros na Semana Santa. E veja também, 10 mil agentes estarão nas rodovias federais para reforçar a fiscalização durante o feriado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Inaugurado no aeroporto de Brasília, nova sala de embarque para garantir mais conforto aos passageiros. Terminal entra em operação com 10 novas pontes de embarque e vai aumentar a capacidade do aeroporto de 16 para 21 milhões de passageiros por ano. Setor de prestação de serviços no Brasil cresce mais de 10% em fevereiro. E você vai ver que do mel surge uma linha de cosméticos produzida pela agricultura familiar. Mais uma novidade do projeto Talentos Brasil Rural. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Desafogar o trânsito, melhorar o transporte público nas cidades e garantir mais qualidade de vida para o brasileiro. As obras de mobilidade urbana espalhadas por todo o país recebem investimentos de 143 bilhões de reais. Parte desse recurso foi anunciado no ano passado. 50 bilhões de reais do Pacto da Mobilidade Urbana. Um balanço dos investimentos no setor foi apresentado hoje na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Durante o encontro foi apresentado um balanço das obras de mobilidade urbana em todo o país a partir do investimento extra de 50 bilhões de reais anunciado no ano passado. Temos disponibilizado pelo governo federal 143 bilhões de reais para estados e municípios desenvolverem obras de mobilidade urbana. Antes do pacto nós tínhamos 93 bilhões, hoje nós temos 62% dessas obras já concluídas ou em execução. O Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana está estruturado em três eixos. Transparência da gestão do transporte público, qualidade dos serviços e tarifas mais baixas. O governo federal adotou já diversas decisões e ações que possibilitaram a manutenção e redução das tarifas do transporte público e destaco dentre elas uma desoneração que impacta numa redução de 7,23% da tarifa de ônibus e 13,75% na tarifa de metrô e trem. São 3.859 quilômetros de vias em todo o Brasil que vão receber investimentos em transporte público sobre trilhos, pneus e acessos fluviais. Nessa primeira parte do Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana, foram contemplados projetos em oito regiões metropolitanas, além de dez capitais e cidades com população acima de 700 mil habitantes. Mais de 60% das obras já estão concluídas ou em fase de execução. São 15 empreendimentos na região norte, mais de 100 na região nordeste, quase 120 no sudeste, 53 obras na região sul e 15 na região centro-oeste. Um total de 303 empreendimentos. Na segunda etapa do Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana, serão avaliados projetos de cidades entre 400 e 700 mil habitantes e em todas as outras 17 capitais. Quatro critérios são levados em conta para os investimentos. Projetos que envolvam transporte público coletivo urbano, que tenham alta ou média capacidade, que possam atender a população de maneira imediata e ampla e que consigam interligar diferentes meios de locomoção, sistema chamado intermodal, que garante o bilhete único. Para dar racionalidade ao processo em relação àquela pessoa que vive na cidade, ela tem de saber que ela vai pegar um ônibus ou um metrô ou uma barca num determinado ponto e vai passar por todo o espaço territorial urbano transitando com um único bilhete. É assim que ocorre em todos os mais modernos e eficientes sistemas de transporte. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre reforma política na reunião e disse que para uma reforma efetiva é necessário a participação não só do governo, mas também da sociedade. Se quisermos uma reforma política efetiva, temos todos nós de nos engajar nessa proposta. Ela tem de ser algo que nenhum de nós abra mão e aí não só o governo. Eu falo de uma verdadeira mobilização, porque caso contrário é ilusório supor que nós chegaremos a uma reforma política sem consulta popular. Você pode chegar a uma variante, mas não a uma reforma política que eu acredito que é necessária para o país. E a presidenta Dilma Rousseff garantiu que o governo não vai permitir que a violência contamine a Copa do Mundo. Nós botaremos segurança pesada na Copa. As nossas forças armadas participarão em caráter de suazório, mas participarão em toda a retaguarda e também na contenção. Nós usaremos a nossa polícia rodoviária federal, nós usaremos a nossa polícia rodoviária federal e temos parceria com todos os governadores, com todos os governadores, temos feito reuniões sistemáticas e acompanhamos todos os eventos, sem exceção. Não há a menor hipótese do governo federal pactuar com qualquer tipo de violência. Nós não deixaremos, em hipótese alguma, a Copa ser contaminada. E por falar em Copa, o governo vem investindo nos nossos atletas. Por isso, as inscrições para o programa Bolsa Atleta, que oferece apoio financeiro aos esportistas sem patrocínio, já estão abertas. Elas vão até o dia 3 de maio. Quem tem as informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite. Renata, essa bolsa oferece condições para que os competidores possam se dedicar ao treinamento. E ela é tanto para atletas de base quanto para os de alto rendimento. A gente vai conversar agora com a coordenadora do programa Bolsa Atleta, Adriana Tabosa. Coordenadora, explica para a gente quais categorias são oferecidas pelo programa e quem pode concorrer em cada uma delas. Boa noite. Nessa inscrição, aberta agora no dia 14, nós temos cinco categorias diferentes. Sendo elas, a de base estudantil, que oferece uma bolsa no valor de R$ 370,00. Categoria nacional, que oferece o benefício de R$ 950,00. Internacional, o benefício de R$ 1.850,00. E a categoria olímpica e paralímpica, que oferece um valor de R$ 3.100,00. Sendo que os atletas aptos a pleitear o benefício são aqueles que ficaram entre os três primeiros colocados nos eventos indicados pela confederação de sua modalidade. Quantos atletas devem ser contemplados? A gente tem uma expectativa de que possamos alcançar um número de 7 mil contemplados esse ano de 2014. Como que funciona o processo de inscrição e de entrega de documentos? Agora foram abertas, agora no dia 14, as inscrições online, que é a primeira fase do pleito. O atleta tem até o dia 3 para preencher um formulário no nosso site, na nossa área restrita. E após isso ele tem o prazo para entrega de documentos, que são os documentos comprobatórios, cujos modelos estão disponíveis na nossa página. Após isso nós temos os contemplados, que são todos aqueles atletas aptos, que poderão assinar contrato com a gente e começar a receber o benefício. Desde que o programa foi criado, quantas bolsas já foram oferecidas e quanto que é o investimento total? Olha, a gente desde 2005 já oferecemos aproximadamente 31 mil bolsas, somando um valor de 400 milhões aproximados. Sendo que para 2014 nós temos aprovado 181 milhões para executar esse pleito de 2014. Quem tiver alguma dúvida com relação ao processo de inscrição deve procurar quem? Pode entrar na nossa página www.esporte.gov.br e lá no link Bolsa Atleta tem todas as informações necessárias, tem o passo a passo, os documentos, os modelos e todas as informações. Obrigada coordenadora. Renata? Obrigada pelas informações, obrigada também a nossa entrevistada. Boa noite. Novos médicos chegaram hoje aos estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Os profissionais fazem parte do quarto ciclo do programa Mais Médicos e começam a ser recebidos esta semana nos municípios onde vão trabalhar. Ao todo são mais 3.500 médicos vindos dessa fase do programa. 14 municípios sergipanos afetados pela seca tiveram reconhecida a situação de emergência nesta quarta-feira. Desde novembro do ano passado, a cidade de Campo do Brito está em situação de emergência também por causa da estiagem. No ano passado, 39 municípios de Sergipe tiveram esse tipo de situação reconhecida. O decreto de situação de emergência permite que o apoio e a ajuda financeira cheguem mais rápido e com menos burocracia às áreas que precisam. A prestação de serviços no Brasil cresceu 10,3% em fevereiro. É a maior alta desde abril do ano passado. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que o desempenho do setor de serviços em fevereiro foi maior que o registrado no mês anterior e também em dezembro. Os serviços de transportes e correio foram os que mais cresceram, 14,7%, seguido da prestação de serviços às famílias, com 13,2%. No ano, a receita dos serviços acumula alta de 9,8%. Em 12 meses, o crescimento foi de 8,7%. Começa amanhã a operação Semana Santa nas estradas federais. A ação conta com 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal. A operação terá ações de conscientização, blitz, combate ao excesso de velocidade e fiscalização de motocicletas. Serão 150 radares móveis espalhados pelas rodovias federais para identificar veículos acima da velocidade permitida. A ultrapassagem em locais proibidos e o excesso de velocidade contribuem para a ocorrência de colisões frontais, o tipo de acidente mais letal. Para que o trânsito nas rodovias de pistas simples não sofra com congestionamentos, a Polícia Rodoviária Federal vai restringir o tráfego de treminhões, bitrens e caminhões cegonha nos dias e horários de maior movimento do feriado prolongado. Na quinta e na segunda-feira, esses veículos não vão poder circular das quatro da tarde à meia-noite. Já na sexta-feira, a restrição é das seis da manhã ao meio-dia. Quem descumprir a medida paga a multa de R$ 85,13, recebe quatro pontos na carteira e será obrigado a permanecer com o veículo estacionado até o fim da restrição. Aquele que vá transgredir os limites de velocidade estabelecidos pela legislação, pelo Ministério da Cidade, pelo CONATRAN, eles vão ter efetivamente que ser autuado. E isso tem reduzido, sobre maneira, os acidentes que estão nas nossas rodovias federais. Em dez anos, houve um aumento de 42% nas internações por acidentes de trânsito no Sistema Único de Saúde. Em 2012, essas internações representaram um custo de 211 milhões de reais. Para o Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito já são uma epidemia. A gente tem aí um avião caindo a cada dia no nosso país. Então é uma epidemia e nessa epidemia, principalmente, as vítimas são os homens, que representam 78% dessas mortes, e são jovens. De 2011 a 2013, a Operação Rodovida, que é realizada durante as festas de fim de ano, férias de verão, carnaval e semana santa, já conseguiu reduzir em mais de 14% o número de mortes nas estradas. A quantidade de feridos caiu 16% e os acidentes diminuíram mais de 10%. Esse é o apelo que eu faço no governo federal, a cada cidadão e a cada cidadã brasileira. Respeito à legislação de trânsito, não bebam e prudência no volante. Essas questões são chaves e se nós conseguirmos, mais uma vez, dirigir essa mensagem a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, eu tenho absoluta certeza de que nós conseguiremos reduzir ainda mais esses números, como nós temos conseguido através dos tempos. E ainda falando do feriado de hoje até 22 de abril, mais de 3 milhões e meio de passageiros devem passar pelos 63 aeroportos administrados pela Infraero. O número é quase 10% maior que o registrado na Semana Santa do ano passado. E para que não ocorram atrasos nos terminais, equipes de segurança e operações serão reforçadas e funcionários vestidos com coletes amarelos estarão à disposição para auxiliar os passageiros. Foi inaugurada hoje a nova sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília. São 10 pontes de embarque e esteiras rolantes. Para os passageiros, mais conforto e comodidade em novos 20 mil metros quadrados. Foram 480 dias de obras até a inauguração do Piersul do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek em Brasília, que tem mais de 20 mil metros quadrados de área e 10 novas pontes de embarque. A entrega da obra foi feita com mais de um mês de antecedência em relação ao prazo previsto no contrato. Além das novas pontes de embarque, o Piersul vai ter esteiras rolantes, novas lojas e restaurantes, além de um moderno sistema automatizado de bagagens. O terminal foi construído em 16 meses e vai ser usado para voos domésticos, aumentando a capacidade do aeroporto de 16 para 21 milhões de passageiros por ano. Dar qualidade aos brasileiros, garantir direitos aos brasileiros e fazer com que eles possam se sentir orgulhosos, com autoestima elevada, sabendo que aqui nós estamos preparados não só para nos compararmos com qualquer outro país do mundo, mas sobretudo para garantir nas diversas áreas de serviços uma qualidade que é a garantia e a certeza de que se está cuidando adequadamente dos direitos de cada cidadão brasileiro. O aeroporto de Brasília foi alvo de concessão para a iniciativa privada em 2012, ao lado dos aeroportos de Guarulhos e Campinas. O consórcio Infra América, responsável pelo aeroporto de Brasília, está investindo 900 milhões de reais até a Copa do Mundo, e a previsão é que os recursos cheguem a 1 bilhão e 200 milhões de reais até agosto deste ano. A previsão de investimento total nos terminais da capital federal, durante o período de 25 anos de concessão, é de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para a presidenta Dilma Rousseff, o programa de investimento em logística a aeroportos do governo federal representa uma parceria importante com a iniciativa privada. Essas parcerias que nós estabelecemos aqui no aeroporto de Brasília, que estabelecemos no aeroporto de Congonhas e no aeroporto de Viracopos, além do do Galeão do Confins e também toda a concessão feita no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, vão permitir que a Infraero conviva numa gestão parceira com empresas de alta qualidade no desempenho das suas funções. A Infraero, portanto, vai passar por uma grande renovação, eu tenho certeza, por uma modernização. E todas as 12 cidades que terão jogos da Copa do Mundo vão contar com veículos tipo van, que vão funcionar como centros de atendimento para turistas estrangeiros. Brasília foi a primeira das sedes a receber os equipamentos. Em japonês, Rose Iida dá as boas-vindas. Assim como fez na Copa das Confederações, ela vai trabalhar no atendimento ao turista estrangeiro durante a Copa do Mundo. A diferença é que agora ela vai atuar em um dos dois centros móveis de atendimento ao visitante. Muita receptividade, tentar ajudá-los e ser bastante generosos nas informações, para que eles não se sintam perdidos na cidade. Os veículos são equipados com ar-condicionado, computadores e televisão e possuem a vantagem de ir até onde o turista está. Em cada van, dois atendentes bilingües, que podem atuar em várias línguas diferentes. Brasília é a primeira cidade-sede da Copa do Mundo a receber essas vans. O investimento do Ministério do Turismo é de quase R$ 340 mil. Até o início da competição, todas as cidades da Copa vão receber centros de atendimento como esse. Todas as cidades-sede receberam recursos e estão em iniciativa de contratação, assim como as obras de acessibilidade, sinalização. Então, todo o conjunto das cidades-sede vão contar com equipamentos similares. Uma linha de cosméticos feita com extrato de mel, produzido pela Agricultura Familiar. A novidade do projeto Talentos do Brasil Rural foi lançada nesta quarta-feira em Brasília e vai beneficiar cerca de 100 famílias. A divulgação dos produtos vai ser reforçada durante a Copa do Mundo. Sabonete, condicionador, shampoo, hidratante. Uma linha completa de cosméticos voltados para a rede hoteleira, conhecidos como amenities, foi lançada nesta quarta-feira em Brasília. Mas esses produtos têm um diferencial. Cada um leva na composição extrato de mel produzido por agricultores familiares, que vão poder ser conhecidos pelos turistas durante a Copa do Mundo. Uma cooperativa de apicultores do Rio Grande do Sul foi uma das selecionadas pelo projeto Talentos do Brasil Rural e passou a fornecer mel para uma indústria de cosméticos, que beneficiou a matéria-prima e transformou nesses produtos, que, graças a um contrato com uma grande rede de hotéis, já vão estar disponíveis para turistas do mundo inteiro a partir de junho. O projeto vai trazer retorno financeiro e beneficiar cerca de 100 famílias no município gaúcho de Vacaria. Além de ser uma alternativa de mercado, mais uma alternativa de mercado para os produtos da agricultura familiar, é também uma possibilidade de renda, enfim, que visa a melhoria da qualidade de vida dessa população, que, enfim, está preservando o meio ambiente e faz bem para toda a população do planeta. Ao todo, nove empreendimentos da agricultura familiar de vários estados foram escolhidos pelo projeto Talentos do Brasil e também vão passar a fornecer matéria-prima típica do país para a indústria de cosméticos. Várias outras cooperativas que produzem, por exemplo, que coletam castanha do Brasil, castanha de babassu, camomila, capim-limão, enfim, outras cooperativas de várias partes do Brasil que já estão se organizando para fornecer esse tipo de produto para a indústria de cosméticos, aqui em especial para a indústria de produção de amenities que são fornecidos aos hotéis em todo o Brasil. 5% do valor da venda dos cosméticos para os hotéis são destinados às cooperativas. Para o Ministério do Turismo, um benefício que vai além do período da Copa do Mundo, agrega valor ao produto e gera renda. O próprio agricultor, ele sai de um caminho, de um processo de comercialização artesanal para um processo sofisticado de longo alcance. Ele sai dos milhares para os milhões. É um diferencial que a gente passa a oferecer no nosso equipamento turístico, na cadeia turística. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal, 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 a TV do governo